No Tag Games de volta Então gurizada, dessa vez, como mais uma vez que eu tinha prometido Vai ter aí o quadro Top 10 dos inscritos gols no PES Como eu disse, todo mês agora vai ter um Top 10 numa semana do PES E outro Top 10 na semana do FIFA Então eu vou começar o mês de janeiro colocando um Top 10 de gols no PES Então o vídeo está saindo hoje, no dia 26 de dezembro E o vídeo com os gols de vocês, que eu escolhi como os melhores Vai sair no próximo domingo Vai sair no dia... Vai sair no dia 22... Vai sair no dia 3 No dia 3, no dia 3 de janeiro aí vai estar saindo o gol de vocês aí O Top 10 dos gols dos inscritos Então gurizada, começando, eu vou passar mais uma vez aí um vídeo rápido Com as regras pra vocês aí que não conheciam esse quadro Pra vocês que não participaram dos outros que tiveram Dos outros, do outro né Até teve do FIFA e do PES Então eu vou mostrar aí pra vocês as regras básicas Pra vocês poderem enviar os vídeos Então a primeira regra e mais importante Você pode enviar com qualquer câmera Qualquer câmera Ou com o celular Pode ser a câmera do celular Pode ser uma câmera digital Uma câmera profissional Qualquer tipo de câmera Ou pode ser capturado também pelo seu console Se você tiver um Playstation 4 Ou Xbox One Que pode fazer a captura Pode enviar pro YouTube Enviar pro... Pro... Pro seu Facebook Enviar pra qualquer lugar que você consiga salvar depois É pro pendrive E depois consiga me enviar esse vídeo Você não pode tremer se você gravar com câmera Não trema Porque isso aí atrapalha muito Teve alguns vídeos que eu tive que colocar Porque eram golaços mesmo Mas era uma qualidade muito ruim Cara E tava tremendo O cara tava tão vibrante com o gol Olhando tudo pra tela Que eu até esquecia da câmera E quando veio eu tava filmando lá Os botão na TV Tá ligado? Então não gravem Cara Não gravem Tremendo Sejam bem fixos Tem que tá bem iluminado Grisada Vocês tem que ter a consciência disso Não vão me colocar Negócio Muito escuro Aparecendo umas faixas pretas aí Que eu já vi Alguns aparecendo Deixa bem iluminado Bem visível Beleza? E com certeza Você deve ser inscrito no canal Pra ter o seu vídeo aí Né Grisada? Eu vou Vocês vão comentar aí Vão me enviar no Whatsapp Me avisem lá Que são inscritos Que acompanham o canal Sei lá E outra coisa Deixem o seu nome E eu envie o seu vídeo Porque Eu vou colocar o nome com o vídeo Se você me enviar só o vídeo Eu não vou colocar no canal Ou coloque E coloque ali anônimo Então não vai ser interessante O legal É vocês serem reconhecidos E se for gravar com o celular Grava com o celular Na horizontal Nessa posição Assim Não assim Assim não Gravem assim ó Deitado Na horizontal Porque daí Ele preenche toda a tela E fica uma qualidade bem melhor E né Enviem pelo Whatsapp Como das outras vezes Tá aí o número na tela 5189018358 Tô esperando os vídeos de vocês Essa semana toda Até sábado No máximo Vocês podem enviar Porque sábado Até noite Já vou estar editando E domingo Já vou postar os vídeos O vídeo Domingo Já vou estar postando O vídeo Do Top 10 Então vocês tem uma semana Aí pra me enviar Se vocês não fizeram Um gol bonito ainda Tentem fazer essa semana Me enviem Pelo Whatsapp Deixando seu nome Com todas essas Regras Que eu informei acima Beleza pessoal Então O vídeo vai ficando por aqui Lembrando Se inscrevam no canal Se não estão inscritos ainda Deixem aquele like aí Pra fortalecer Compartilhem o vídeo Quanto mais pessoas tiver Mais chances do vídeo Sair E mais competitivo Será Então um grande abraço Nos vemos no próximo vídeo E Falou